Olhar o sonho No sonho o céu No céu estrelas Te vejo azul Na luz da noite Na paz do rio Seguindo a dor De divertir Há um coelho Em cima Feito um cristal O meu amor É sempre assim No paz do dia A tua linguagem No meu destino Doce e verdade A correnteza Te trouxe aqui Feito um sorriso Posando em mim O meu amor O mesmo rio Tanta saudade Desafenir Tanta saudade Tanta saudade Tanta saudade Tanta saudade Tanta saudade Dearo A CIDADE NO BRASIL